O que aconteceu com a RX 6600? Uma das placas de vídeo mais recomendadas dos últimos meses. Ninguém mais está recomendando ela. O que aconteceu? Eu tenho uma péssima notícia para você que está pensando em comprar a placa de vídeo nos próximos dias. Então fica no vídeo que eu vou te provar porque a RX 6600 não está compensando comprar mais atualmente. Se você não está participando do grupo de ofertas, tanto no Telegram como também no WhatsApp, vou deixar o QR Code na tela, você está perdendo dinheiro. Porque olha só que absurdo. Acabou de liberar cupom de desconto em vários produtos. Eu acho que só está funcionando em placas-mães, eu acho. Mas olha só, acabou de liberar. Eu já estou postando aqui porque nosso grupo do Telegram tem uma equipe com quatro pessoas, pessoal. Então é absurdo. Fica a promoção e cupom de desconto o tempo todo para vocês. Então se você está afim de economizar dinheiro, participa do grupo do Telegram para você ter ideia. O grupo é totalmente de graça. Já tem 36 mil pessoas. A gente no WhatsApp está começando agora porque o pessoal reclamava que não tinha o Telegram. Agora tem o WhatsApp também para você poder participar. E se você quiser estar economizando dinheiro, participe lá porque com certeza você vai ter uma economia gritante. Ao pesquisar a RX 6600 aqui no Google, a gente tem um susto. Por quê? Essa placa de vídeo, nenhum preço dela normal, antigamente ela estava custando mil, mil e duzentos reais, mil e trezentos reais. Isso era o máximo que você via ela alguns meses atrás. Porém, o Rodrigo, que é o responsável pela GameMax no Brasil, ele me mandou um áudio. Não sei se eu posso executar esse áudio aqui ou não, mas eu vou resumir esse áudio. Ele me falou que os preços do frete, do contêiner, basicamente, ficou muito mais caro. Não sei se eu podia colocar esse áudio aqui agora porque esse cara, obviamente, como ele é o responsável pela GameMax dentro do Brasil, ele está ciente que, por exemplo, os produtos dele, da GameMax, etc., irão subir de preço por esse fato. Eu vou executar o áudio dele aqui. Se ele reclamar depois, eu corto na edição aí depois. Mas olha só, olha só, pessoal. Pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha, vou dar uma dica para vocês de mercado importante. Primeiro, a questão do dólar que vocês estão vendo aí que está já batendo aí a casa dos 5,40, né? Essa é uma informação importante que talvez vocês não saibam que é mais de mercado. O frete internacional, que no começo do ano estava aí na faixa de 1.300 dólares, o contêiner já está batendo 8 mil dólares, tá? Olha a pancada. Então, a tendência é que todo produto de informática de médio e grande porte, vamos dizer, gabinete, as fontes, e tem muitos coolers, né? Tem muita coisa que vem através de frete marítimo. Isso vai subir de preço e não tem como, pelo menos a Game Max aqui, não vai ter como a gente absorver isso. Então, fica a sugestão de conteúdo aí para vocês. Já alertam o mercado que vai haver aumento de preço de hardware muito em breve. Beleza? Quem quiser conversar mais sobre isso, só me chamar no privado. E essa mensagem que ele me enviou foi de um mês atrás. E eu acredito que isso está começando a se refletir agora, que ele falou muito em breve, então um mês atrás faz sentido. E olha o preço das 6.600, galera. Não dá. Ah, o menor preço que eu estou achando aqui é na terabyte, deixa eu ver aqui. Só que parcelado vai para 1.682 reais. Olha só esse preço. Aí o que acontece? Por que para mim essa placa está valendo a pena? Vou justificar agora para você. Existem algumas placas de vídeo que é melhor do que ela e ela é só um pouquinho mais cara ou até mais barata. Vou dar para vocês duas opções. A primeira opção é a RX 5700 XT. Essa placa de vídeo, inclusive, já apareceu até aqui no canal. Ela atualmente aqui no site do Aliexpress, você pode comprar ela com estoque no Brasil, está vendo? De Brasil para Alagoas, que é o nome da minha cidade. Então você não vai ter taxas, etc. Porque está com estoque no Brasil. E você pode observar uma coisa que ela está em 12x sem juros. Ou seja, ela é 1.283 reais com frete grátis e 12x sem juros. Beleza. Tranquilo. Esse teste aqui do canal Games Oracle, dando total excreto a ele, ele fez um vídeo comparando a 5700 XT contra a RX 6600. E vocês vão observar aqui junto comigo que ela ganha em todos os jogos. Por exemplo, aqui no The Last of Us deu 69 contra 65. Ela está custando bem mais barato. Ó, véusada, Jefferson. Vou dar outra opção para vocês já já. De placa de vídeo nova dentro do Brasil, só 50 reais mais caro. E bem superior. 70 frames aqui, ó. Vamos ver aqui no jogo aqui do Harry Potter, né? Se ele mostra. Aqui no início ele mostra. Olha lá. 67 contra 72. Resident Evil. 10 frames de diferença. Isso vai se repetir em todos os jogos. Vocês vão observar que a 5700 XT vai ganhar, né? Em todos os jogos. Porque ela é realmente uma placa de vídeo superior. Então você vai observar aqui, ó. Esse jogo aqui dá uma diferença muito grande. Tem jogo que dá 15, 20 FPS de diferença. É absurdo. Tem jogos realmente que fica 2, 3 FPS. Mas é mais barata. Ah, Jefferson, mas é ousada. Eu sei. Esse é o ponto negativo. Porém, ela é mais barata e está 12x sem juros nesse valor. Até porque essa placa aqui parcelada ela vai para 1.682 reais sem contar o frete. Aqui diz frete grátis mas não é para todo o Brasil. Por exemplo, para mim aqui não deu frete grátis. Aqui para mim está dando 60 reais de frete. Então pode ser para você seja mais caro, mais barato ou frete grátis. Mas pelo menos o que a gente sabe aqui é que ela fica de 1.682 reais parcelada. Ou seja, é diferente de 400 reais. O que para muita gente faz muita diferença. Aí o que acontece? Olha só. Por 50 reais mais caro não é 100, não é 200. É cinquentinha mais caro. 1.500 reais redondado vem a RX 6650XT que eu já falei para vocês aqui no canal já mostrei que para mim essa é a melhor placa de vídeo para comprar até 1.500 reais disparado. inclusive eu prefiro ela certo? No preço normal óbvio do que a 7.600 que a 7.600 no preço normal é 1.650 1.700 reais correto? Beleza. 1.500 reais nessa placa de vídeo. Aí tem outro vídeo aqui que é do canal JaxTV que ele testa a 6650XT como você pode estar vendo aqui contra a RX 6.600 Olha só a diferença por exemplo aqui no CS a diferença no CS deu quase 40 FPS no Starfield 37 contra 48 e isso vai se repetir em todos os jogos Diablo 4 aqui não é isso? Diablo 4 114 contra 139 olha só a diferença que dá e tem jogos que a diferença é muito grande 36 contra 49 aqui no The Last ó Cyberpunk vamos ver 71 contra 59 né? Você já começa a observar aqui a diferença 104 FPS contra 83 olha só essa diferença gritante aqui será que ele testou aqui no... se tivesse testado aqui cara no Arzone seria perfeito mas ele infelizmente não... ó testou no Arzone apesar que é o modo multiplayer a gente vai ter uma noção aqui olha só 94 contra 76 pessoal um gráfico no extremo né? Óbvio aqui ó aquele jogo que a galera vai jogar o Frontarkov 106 contra 86 aí que vem também a importância do meu grupo do Telegram por quê? deixa eu mostrar pra vocês aqui vou pesquisar junto com vocês que uma hora ou outra essa placa de vídeo ela aparece realmente num preço sensacional ela aparece em um preço que ninguém bate ela que é 6.600 por 1.100 e poucos reais aqui ó ela ficou de 1.151 reais aqui no dia 14 de julho e no dia 13 de julho né? ela ficou de 1.151 eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 22 de julho tá? então já faz um certo tempo que ela não aparece num preço bacana ela apareceu de 1.279 que é um preço também muito bom nela dia 10 de julho e você começa a observar que antes dessa leva aqui de promoções ela só apareceu lá dia 13 de junho ou seja pessoal raramente ela aparece num preço bacana então é bem complicado eu ficar recomendando uma placa de vídeo que eu nem sei quando ela vai estar em um preço pagável vamos dizer assim não sei não sei vou falar compra RG6.600 você ficar de olho no Telegram o cara vai ficar um tempão é complicado sendo que essa placa aqui a 5.700 XT inclusive sem desconto em moedas que o Aliexpress dá sem cupom de desconto que o tempo todo a Aliexpress dá cupom de desconto eu tô mostrando o preço inteiro aqui aí você tem essa placa aqui que já tem meses que tá nesse preço meses que o vídeo que eu fiz sobre ela faz um mês e meio atrás quando ela voltou o estoque dela que não tava então o cara é complicadíssimo a situação da 6.600 complicado demais eu não sei se é pelo fato da questão lá que eu falei com vocês ali que eu mostrei o áudio não sei se foi realmente isso ou realmente as empresas ali viram que ela tava hypada e aumentaram o preço dela de propósito eu não sei não tem como eu saber isso aí não chega a mim entendeu mas eu quero saber a opinião de vocês vocês acham que eu tô doido que eu tenho razão ou não conta com o comentário de vocês se inscreve no canal ativa o sino e não se esqueça de ir pra falar dos grupos de promoções pra você e tec usando bastante dinheiro beleza então o vídeo já vai o Bala falou fui